Oi, gente! Gente, mais um vídeo do nosso Ana Todo Dia. E eu sei que, segundo o cronograma, né, o roteiro do Ana Todo Dia que eu passei pra vocês no primeiro vídeo, hoje seria um vídeo da série Autoestima. Mas acontece que hoje não é um dia qualquer. Hoje é dia 4 de junho e é o dia do aniversário do Apenas Ana! Uhul! Sim, gente, 8 anos atrás eu tava dando início ao blog Apenas Ana. E essa data pra mim é sempre muito especial. Eu sempre fico muito nostálgica e reflexiva, lembrando de como foi o início, de tudo que aconteceu até aqui. E eu só tenho a agradecer mesmo a vocês que me acompanham, aquelas que me acompanham desde o início, a quem chegou aqui agora. Eu quero agradecer de coração pelo carinho, por vocês acompanharem o meu trabalho, por vocês deixarem eu fazer parte da vida de vocês e por vocês fazerem parte da minha vida também. E, enfim, eu sempre gosto de trazer um vídeo especial no dia do aniversário do blog. E esse ano não seria diferente. Então, hoje, eu decidi mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores do meu trabalho e contar pra vocês as pessoas que trabalham comigo, né? As pessoas que me ajudam a fazer tudo acontecer. E esse vídeo é uma forma de agradecer, né? A todas as pessoas que trabalham comigo, seja ali nos mínimos detalhes. Porque eu tenho certeza que hoje em dia, se eu estivesse sozinha, eu não conseguiria entregar tanto conteúdo quanto eu consigo entregar pra vocês. Eu não conseguiria ter tanta inspiração e ideias pra criar coisas novas todos os dias. Então, eu sei que essas pessoas que estão comigo fazem toda a diferença na minha vida, no meu trabalho, enfim. E eu quero apresentar elas pra vocês, contar pra vocês um pouquinho dessa parte que tá por trás, né? Que muitas vezes vocês nem imaginam, enfim. E eu acho que esse vídeo pode acabar inspirando também quem tá começando um blog, ou um canal no YouTube, ou um Instagram agora. Porque muitas vezes a gente não tem noção dos bastidores, né? Daquilo que tá por trás da vida de outras YouTubers, de outras influenciadoras. E o que eu quero dizer pra vocês também é que, no começo, gente, eu fazia tudo sozinha. Tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Virava noite pra conseguir produzir os conteúdos. E era cada perrengue, assim, cada gambiarra que vocês nem imaginam. Mas eu sei que tudo isso foi bom, tudo isso me fez crescer. É bom que você comece fazendo tudo sozinha, que você aprenda a fazer tudo sozinha. Porque futuramente, quando você precisar delegar alguma função, você vai saber explicar pra aquela pessoa o jeito que você gosta das coisas. Você vai saber se aquela pessoa tá fazendo do jeito certo, enfim. Então é isso. Bom, hoje em dia, o Apenas Ana se tornou, de fato, o meu trabalho, né? A minha empresa. Eu sei que algumas de vocês têm dúvidas, mas basicamente, eu abri a minha empresa, né? Com o CNPJ por volta de 2015 e 2016. Que foi quando eu comecei a trabalhar com as empresas, com as marcas mesmo, né? E a maioria dos trabalhos, dos contratos que a gente fecha, eles precisam de emissão de nota fiscal. Então eu lembro que o meu primeiro trabalho ali foi por volta de 2015 e 2016. Mas então, vamos lá. Uma das pessoas que trabalham aqui comigo, e que muitas de vocês já sabem, é a Letícia, minha irmã. Oi, gente. Eu sou a Letícia, irmã da Ana. Eu faço faculdade de psicologia. Eu também tenho um Instagram, e lá eu compartilho um pouco da minha vida. Falo sobre as minhas experiências com o curso de psicologia. Falo sobre moda, dou dicas sobre cabelo. E eu trabalho com a Ana editando os vídeos. Tanto os vídeos aqui do YouTube, quanto os vídeos lá do Instagram dela. Um desafio pra mim é que, às vezes, a Ana Lídia fala demais, gente. E eu tenho que pegar um vídeo de duas horas e transformar ele em dez minutos. Então, na hora de editar, tem muitos detalhezinhos que contam muito na hora do vídeo pronto. Mas na hora que a gente tá editando, dá um pouquinho de trabalho. É um desafio, mas vale muito a pena. E por isso que eu acho que é difícil falar um ponto positivo em trabalhar com a Ana Lídia. Porque tem vários. Eu sou muito feliz de poder trabalhar com a minha irmã. Eu acho que todo esse trabalho fez com que a gente se aproximasse muito. Eu fico muito feliz com isso. A gente tem uma relação muito boa. E eu acho que a gente consegue separar bem o que é trabalho, o que é família, sabe? O lado pessoal mesmo. Então, eu acho que o principal ponto positivo pra mim é realmente poder trabalhar com a minha irmã. E ser um trabalho que me traz tanta realização. Eu sou muito feliz trabalhando com a Ana Lídia. E eu gosto muito de editar vídeo. Então, juntar as duas coisas pra mim foi maravilhoso. E assim, eu lembro que eu comecei a investir em editor de vídeo, né? Em uma pessoa pra editar meus vídeos. Lá pra 2016, 2017, se não me engano. Porque eu realmente já não conseguia mais editar, né? Os vídeos não tava tendo tempo. É algo que leva muito, muito tempo. Dá muito trabalho. E aí, eu tive uns dois editores de vídeo que eles eram muito bons, assim. Eu sou muito grata por todo o trabalho que eu já fiz com eles. Eles são super competentes. Mas aí, o que que aconteceu, né? Como que foi que minha irmã começou a trabalhar comigo? Quando ela começou a produzir os próprios vídeos dela, né? De cabelo, moda, psicologia, enfim. Ela mesma que tava editando. Então, ela foi pegando prática, né? Foi aprendendo a mexer nos editores de vídeos, enfim. E foi aí que eu reparei que ela tava muito, muito top pra editar vídeo. E assim, a gente nunca imaginou um dia que minha irmã seria a minha editora de vídeo, sabe? Porque antes ela não sabia mexer. Mas quando ela começou a pegar a prática, eu vi que ela foi tendo, assim, uma habilidade incrível. E eu comecei a ficar apaixonada pela edição que ela fazia. E eu falei, Letícia, eu quero que você edita os meus vídeos. E a gente foi começando uns testes, né? No início, ela não pegava todos. Ela pegava alguns. E outros ainda ficavam com outro editor que eu tinha na época. Mas com o tempo, eu fui, de fato, assim, me apaixonando pela edição que minha irmã faz. Porque ela me conhece muito bem. Então, ela sabe exatamente aquilo que eu quero que ela corte no meio do vídeo. Mesmo sem eu falar. Ela sabe mais as cores que eu gosto. Enfim. Sem falar na praticidade também, dela tá aqui do meu lado. Então, eu consigo passar os arquivos de vídeo pra ela com muito mais rapidez. E ela é extremamente dedicada, extremamente organizada. Ela nunca atrasa, assim, na edição dos vídeos, sabe? Ela sempre tá bem adiantada com tudo. Foi uma das melhores decisões que a gente já tomou. E com certeza, ela é o meu braço direito aí, né? Porque eu gravo muito, eu produzo muito. Mas se não fosse ela pra editar tudo do jeitinho que eu gosto. Pra me entregar tudo nas datas que eu preciso. Vocês não receberiam esses conteúdos, né? Então, eu sou muito, muito grata mesmo por ela ser minha editora. E ser o meu braço direito aí. Outra pessoa que trabalha comigo é a minha mãe. Oi, gente. Eu sou a Luzia, mãe da Ana Lídia. Sou aposentada, né? Trabalhei muitos anos na área de contabilidade. Serviço de água daqui de Unaí. Assim que eu aposentei, foi no momento certo que ela tava precisando de alguém pra estar junto com ela. Eu cuido da parte financeira dela. Então, é tranquilo pra mim durante o mês. Pra mim, nem é um trabalho. Eu falo que é uma contribuição minha, na medida do que eu posso. Pra mim, é um orgulho estar junto com ela nessa. Um desafio que tem nesse serviço que eu faço com ela, quanto às datas. Porque tu tem o vencimento, se você não pagar em dia. Gera juros, gera problema dos boletos. Como eu tenho minha agendinha aqui, tô sempre olhando, todo dia eu já pego, olho, organizo. Eu vou deixando os boletos pra pagar aqui. Tá bagunçado? Tá, é um bolo? É, mas pra mim isso aqui é organizado. Se tirar desse lugar aqui, eu já fico perdida. Tem as pastas também, eu guardo os documentos dela, tudo. Então, é isso, é tranquilo. O ponto positivo de estar trabalhando com ela, estar em família, pela confiança que ela pode ter em mim. Eu, como mãe, quero sempre o melhor pra ela. Quero sempre fazer o máximo por ela. Então, eu acho que o ponto positivo é isso. A gente tá trabalhando em família. E isso é muito bom, é um orgulho muito grande. É muito tranquilo, porque ela é uma pessoa muito tranquila, muito humilde, muito fácil da gente conviver. Não cobra. Se ela quer alguma coisa, ela chega e pede com a maior humildade pra gente fazer. Ela é uma chefinha muito boa. E a minha mãe, assim, sinceramente, pra mim, ela é muito mais do que só a parte do financeiro, sabe? Ela me ajuda com tudo, assim. Tô precisando de um material pra gravar um vídeo, pra produzir algum conteúdo. Ela sempre tá me ajudando com esse tipo de coisa. E ela sempre tá me apoiando, assim. A minha mãe, ela sempre me apoiou desde o início do blog, né? Então, isso é algo que eu sou grata, assim, infinitamente. Desde o início, ela sempre fez de tudo, de tudo mesmo, pra que o blog desse certo. Então, ela é minha companheira, assim, pra tudo. E até numa época, assim, que eu tava viajando muito, que eu tava tendo que fazer muitos trabalhos fora. A minha mãe sempre ia comigo. E isso fazia toda a diferença também. E muito mais do que uma acompanhante, ela era uma companheira, sabe? Ela era realmente a minha companhia. Tava fazendo de tudo ali, pra que todas as coisas corressem bem. E, assim, a minha mãe, ela administra toda a parte financeira, né? Então, quando tem que fazer algum pagamento, quando tem que transferir alguma coisa. E também quando tem que fazer a emissão de notas fiscais, né? Mas a minha mãe, ela não é a contadora da empresa, né? Porque, como nós somos uma empresa, mesmo com CNPJ, tem que ter uma empresa de contabilidade por trás, né? Tem que ter um contador. Tenho também um contador por fora. Então, é um serviço terceirizado mesmo, que tem que ter. E uma pessoa também muito especial, que trabalha comigo, é a Rose. Ela é minha assessora comercial. Ela não quis gravar um vídeo, assim, falando. Ela não gosta muito de aparecer em vídeo. Mas a Rose é uma pessoa muito querida. De fato, assim, ela é muito especial pra mim. Uma pessoa que eu realmente confio muito. E ela é uma pessoa que sempre fez de tudo pra que o meu trabalho fosse cada vez mais valorizado. E ela sempre me enxerga como a Ana Lídia pessoa. E não somente como a Ana Lídia empresa. Então, ela sempre preza muito pelo meu bem-estar, pela minha alegria. Pra que a gente realmente feche trabalhos que façam sentido, né? Então, a Rose é quem assessora todos os meus trabalhos, né? Com as empresas. Então, ela que intermedia todo o contato, né? Com as marcas que vocês veem eu trabalhando. E isso foi algo que me ajudou demais. E, principalmente, uma pessoa que te entenda, que realmente queira o seu bem. E eu vejo muito isso na Rose. Ela é uma pessoa, assim, muito, muito querida pra mim. E ela se tornou uma pessoa querida, assim, até pela minha família, né? Minha mãe, minha irmã. Eu encontrei a Rose pessoalmente uma vez. Ela não mora aqui na minha cidade. Mas a gente conversa praticamente todos os dias. Então, ela já se tornou, assim, uma pessoa muito querida pra gente. Temos também a Paula, minha cunhada, que começou a estar aqui comigo tem pouco tempo. E já tem feito muita diferença pra mim. Oi, gente! Meu nome é Paula, eu faço faculdade de arquitetura e urbanismo lá em Brasília. Mas eu sou daqui de Unaí mesmo. Inclusive, eu tenho um Instagram que eu administro sobre arquitetura. Bem legal, inclusive. Arquitetura tradicional, sigam lá. Eu trabalho aqui nessa equipe maravilhosa. Equipe Apenazana, que é a melhor equipe desse Brasil. Sim, senhores. Eu desempenho algumas funções de todo tipo aqui. Algumas divulgações dos vídeos novos no YouTube, no Instagram. Tô no suporte das aulas que vocês compram. E em alguns lugares de comunicação, Facebook... É sempre um trabalho variado que vai só aumentando. E eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho a melhor chefe desse Brasil. Minha cunhadinha. A Paula, além de ser minha cunhada, ela é minha amiga, né? Então, a gente tem muitos gostos parecidos. Eu já tava percebendo que tinha muita coisinha, muito detalhe, muitas funções que eu não tava conseguindo fazer. Então, hoje a Paula me ajuda aí com essas funções. E o legal da Paula é que ela é super divertida. Ela topa tudo. Tá muito disposta a aprender. Então, meio que ela já entendia, assim, daquilo que eu tava precisando. E a gente juntou tudo isso e tem dado muito, muito certo. E, mais uma vez, né? É muito legal a gente poder trabalhar com pessoas que são próximas da gente. Porque elas nos conhecem, né? Então, a Paula também me conhece. Ela sabe aquilo que eu gosto, que eu não gosto. O que eu faria, o que eu não faria. Então, tem feito toda a diferença. Oi, gente. Eu sou a Yasmin. Sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. E eu trabalho no blog Apenazana desde janeiro desse ano. Sou eu quem edito e escrevo todos os textos que são publicados lá. Sou eu quem divulgo os vídeos que são publicados aqui no YouTube, lá no blog. E também sou eu quem recebo os depoimentos que vocês encaminham pelo quadro Voltando aos Caixos. Então, sou eu quem organizo, escolho as fotos e publico os depoimentos de vocês. E, por fim, sou eu também que escrevo os textos interativos falando sobre moda, maquiagem, cabelo. Também sobre livros e filmes. O ponto positivo da minha função no blog, e é o que eu mais gosto, é poder ter esse contato mais direto, assim, com todas as meninas que passaram pelo processo de transição capilar e enviaram um depoimento pra Ana. E isso é muito legal, porque eu consigo observar como é que cada uma passou por esse processo de forma diferente. Como é que elas conseguiram tirar algo bom de um momento tão difícil e complicado. E acho que o maior desafio que eu tive quando comecei a escrever pro blog foi adaptar e melhorar a minha escrita pra manter o padrão que ele tinha antes. Além do meu trabalho no blog, eu também tenho uma loja de roupas femininas chamada Flora, onde eu sou fundadora, diretora criativa, costureira. Enfim, eu faço tudo junto com o meu noivo. E é isso, eu tô muito feliz de poder fazer parte dessa equipe e de poder comemorar esse aniversário de oito anos no blog. A Yasmin é uma fofa e foi um presente, assim, mesmo que eu ganhei, porque eu tava precisando muito de uma pessoa pra me ajudar com os posts do blog. Porque hoje em dia o meu foco, né, é o YouTube, é o Instagram e muitas vezes eu tinha várias ideias pro blog, mas eu não conseguia colocar em prática. Então a Yasmin me ajuda com isso, ela é a minha redatora, né, digamos assim. E é aí que eu quero dar uma dica pra vocês. Às vezes a pessoa que você tá procurando pra executar uma função pra você, ainda não saiba executar essa função. Mas você sabe que se você treinar ela, se você explicar, ela vai executar muito bem. E foi isso que eu percebi com a Yasmin. A Yasmin nunca tinha tido um blog, assim, mas ela escrevia muito bem. E eu me identificava super com a personalidade dela, com o estilo dela. E foi aí que eu pensei, opa, tem tudo pra dar certo, sabe? Eu acho que uma das coisas principais que você tem que analisar quando você for ter uma pessoa trabalhando com você é que essa pessoa pense como você, tenha personalidade parecida com a sua e que ela realmente esteja ali junto com você pra que as coisas realmente possam fluir da melhor maneira, sabe? Eu sei que o YouTube, o Instagram, hoje em dia, são as plataformas que mais dão visualização, que mais dão acesso. Mas eu acho que o blog, ele tem que continuar, sabe? Porque eu comecei ali e é o meu espaço, sabe? Lá é o meu domínio próprio, é o apenasana.com.br. Então eu sinto que ele não pode parar. Ele tem que estar sempre ali, atualizado pra vocês, porque foi lá que tudo começou. Outras pessoas que trabalham comigo são a Rita e o Sudamar. Em 2018, eu tive um problema no meu blog, meio que teve um ataque de um vírus e eu perdi todos os meus posts. E eu lembro que eu pirei, assim, eu falei, meu Deus, tantos anos de trabalho e eu perdi tudo, né? Essas centenas e centenas de posts que eu tenho. E aí eu lembro que eu entrei num site que você procura serviços, né? E várias pessoas que faziam esse tipo de serviço entraram em contato comigo. E uma dessas pessoas foi o Sudamar. Ele mora em Brasília. Ele e a esposa dele, né? A Rita tem a empresa Candango Digital e eles trabalham isso, né? Com programação, hospedagem de blogs. E eu lembro que na época, quando eu tive esse problema, o Sudamar que me ajudou a resolver. E ele tava sempre pronto e disposto a resolver o problema, sabe? E foi aí que eu falei com ele, né? Que eu precisava de uma pessoa pra estar ali sempre de olho no blog, sempre fazendo o blog acontecer. Oi, Ana. Felicidade pra gente da Candango Digital poder vir aqui. Hoje, parabenizar e comemorar o aniversário dessa parceria, né? Sinceramente, pessoal, eu confesso que a gente nunca disse diretamente pra Ana um segredinho. A gente tem orgulho danado de fazer parte de um trabalho tão significativo. E isso faz toda a diferença. Uma coisa que muitos de vocês sabem, o trabalho da Ana, ele realmente engaja muita gente. São mais de 40 mil visitas por dia no blog, sendo que dessas, 2 mil são pessoas novas. Mas o que muita gente não tem ideia é de que um trabalho dessa envergadura, ele não funcionaria em qualquer servidor e com qualquer suporte. Então, a gente aqui nos bastidores segura as pontas pra que o site não saia do ar e que tudo corra da melhor forma, da forma que a Ana merece, tá? Então, ela sabe que além de cuidar do site, dos e-mails dela, também pode contar com a gente pra elaboração de qualquer projeto digital, inclusive aplicativos pra celular. Ana, parabéns pelo seu profissionalismo e amor à causa. Muitos anos de vida ao apenas Ana e continue com esse sucesso, dando trabalho e muito orgulho pra essa equipe. Então, o serviço que eles fazem pra mim é algo que faz toda a diferença e é algo que talvez vocês nem imaginavam, né? Que tem sempre pessoas ali por trás, fazendo o blog e tá no ar. Tá bom, né? Agora eu já apresentei pra vocês, todo mundo. E o que eu faço, né? E agora o que sobrou pra mim? Brincadeiras à parte, assim, hoje em dia o que eu faço, né? A minha rotina basicamente se resume em fazer os roteiros dos vídeos e organizar os cronogramas. Então, todos os temas, na maioria das vezes eu anoto tudo que eu tenho pra falar, vou pontuando todas as dicas. Tudo isso sou eu que faço, sou eu que produzo. E é algo que eu realmente gosto de fazer, sabe? Muitas vezes eu já pensei em terceirizar isso, né? Mas eu vejo que essa função, né? É meio que o coração do apenas Ana, né? E é isso que eu faço, né? Eu sou uma criadora de conteúdo e esse é um problema que muitos digitais influencers e youtubers enfrentam. Porque às vezes eles começam como criadores de conteúdo, né? Mas às vezes com a correria do dia a dia já não tem mais tempo pra pensar nisso. Outra coisa que eu faço também é gravar, né? Os próprios vídeos. Eu que fico responsável pela captação do áudio, do vídeo, tudo. Eu já tive pessoas que me ajudavam a gravar os vídeos, né? Talvez muitas de vocês vão lembrar dessa época. E foi algo muito legal também, foi algo que me fez crescer demais, que acrescentou muito no meu trabalho. Mas hoje em dia, o estilo de conteúdo que eu produzo, o estilo de foto e vídeo, enfim, que eu faço, é algo que eu consigo fazer sozinha, né? Então eu consigo eu mesma montar o cenário. Hoje em dia eu já não fico inventando muita coisa, né? Eu percebo até que vocês gostam de cenários mais simples. Esse momento aqui, eu mesma ir lá, colocar a câmera, conversar com vocês. Eu vejo que isso é algo que eu sempre gostei de fazer, sabe? Bom, eu também edito as minhas fotos do Instagram. Eu que monto o feed. Eu que faço a programação dos vídeos no YouTube, né? Escolher o título, fazer a miniatura, a thumb que vocês veem. Colocar ali as tags, descrição, adicionar os cards. Tem também a parte da produção de conteúdo todos os dias pros stories, que parece algo pequeno, né? Mas leva muito tempo. Então, todos os dias, eu tô ali nos meus stories do Instagram, tô produzindo conteúdo. Eu também costumo responder alguns e-mails e directs, né? A Paula responde os e-mails do suporte, a Rose responde os e-mails mais comerciais. Mas outros e-mails, na maioria das vezes, sou eu que respondo. E eu também tô sempre lá nos directs do Instagram. Não consigo responder todos, né? 100% não consigo, mas eu tiro um bom tempo pra responder vários. E tem também as aulas que eu tô lançando ultimamente, né? Eu já lancei a aula de como ter um feed de personalidade no Instagram. E a aula de como aumentar o engajamento no Instagram. Tudo isso sou eu que tô fazendo, mas é como eu sempre falo, sabe? Se eu não tivesse todas essas outras pessoas me ajudando com as outras coisas, eu jamais conseguiria fazer essas outras coisas, entendeu? Eu jamais iria conseguir lançar essas aulas se eu não tivesse cada uma dessas pessoas me ajudando em todas essas outras funções. Inclusive, pra quem quiser, né? Adquirir as aulas, elas custam apenas R$7,90. É um valor simbólico, R$7,90 cada aula. Porque eu realmente quero que vocês aproveitem os conteúdos, que vocês aprendam coisas novas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Uh! Falei demais! Dei muito trabalho pra Letícia nesse vídeo. Mas eu espero de coração que esse vídeo tenha inspirado vocês e que tenha sido uma forma de descontração também, né? Pra que vocês possam enxergar um pouquinho dos bastidores do meu trabalho, aquelas pessoas que estão por trás e que às vezes vocês nem imaginavam. E muito obrigada, gente, por me acompanharem, por estarem aqui comigo. Hoje o blog completa há oito anos e eu só tenho a agradecer mesmo a vocês. E agradecer a Deus, né? Que tem me sustentado até aqui. Eu falo, se fosse por mim, assim, por mim mesma, pelas minhas próprias forças, eu já teria desistido, nossa, há muito tempo. Então eu sei que até aqui, Deus tem me sustentado, Deus tem me dado forças. Cuidado mesmo de mim, cuidado de cada detalhe. E eu sei que em cada detalhe, né? Em cada entrelinha do meu trabalho, Deus tá presente. Porque seja lá o que for que eu fale aqui com vocês, seja lá qual for o conteúdo que eu traga pra vocês, eu sempre quero passar algo bom pra vocês, né? Eu lembro que quando eu criei o blog, eu coloquei lá, né? Num dos primeiros posts, que o meu intuito era espalhar coisas boas por aí. Uma menina de 13 anos, nem sabia direito o que viria pela frente. E eu sei que tudo era providência de Deus, sabe? Ele é a bondade, ele é a beleza e ele é a verdade. E é isso que eu quero passar pra vocês aqui nas entrelinhas de tudo que eu faço. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!